Um verão e tanto na Globo. Nesta segunda, ET, o extraterrestre. A comovente história do visitante que se perdeu em nosso planeta. Encontrou grandes amigos. Os adultos não podem vê-lo. Somente as crianças é que podem, entendeu? E viveu a mais emocionante das aventuras. Ele é o homem que veio do espaço. E nós vamos levá-lo para a sua espaçonave. De Steven Spielberg, ET, o extraterrestre. O filme de maior bilheteria da história. Cinema especial. Nesta segunda, depois de Meu Bem, Meu Mal. Oferecimento Serenata de Amor da Garoto. Paixão à primeira mordida. E Band-Aid, a proteção descomplicada.